Quer conhecer um estúdio independente de quadrinhos que faz uns trabalhos bem legais? Então vem comigo! Portal Aberto, sejam bem-vindos via agentes do Armão Verso. Eu sou Fábio Jessi e esse é mais um Armão Review. Hoje eu vou apresentar pra vocês um quadrinho independente, que eu também vou fazer uma série de vídeos aqui. Vou fazer um pouco diferente, tá? Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar o volume 1, vou apresentar o projeto. A série se conclui em 5 volumes, então nos próximos vídeos eu vou fazer de 2 em 2 volumes, fazendo review do que eu leio ali, do que eu tô achando da história. Mas esse primeiro é só pra apresentar pra vocês. E eu tô falando de O Mestre dos Combates do Estúdio Red Fox. É um estúdio independente brasileiro de um carioca chamado Jadir Vali. Eu já tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele. É um cara que tem uma visão bem legal de mercado. Com certeza vai bem longe, porque ele sozinho banca aí um estúdio cheio de projetos legais. E O Mestre dos Combates é um deles. Basta começar aí vendo esse projeto, que eu peguei a coleção completa do quadrinho, né? Já tava concluído esse... Tá vendo? Ele não faz quadrinhos infinitos, né? Então, por mais que seja um Battle Shonen, não é infinito. Ele concluiu a obra, tá? E ele concluiu a obra em 5 volumes e fez uma caixa pra guardar. Essa caixa dourada aí com esse verniz localizado. É uma ideia bem interessante, tá? E aí dentro da caixa tem os volumes. É pra você guardar aí num pega-pó, né? Então, a gente tem a coleção completa aqui. O volume 2 também tem a mesma qualidade aí com essa lombadinha grampo, né? O volume 1 também é assim, ó. A capa é em papel colchê, tá? Provavelmente 90 gramas. E o miolo é preto e branco, tá vendo? Segue esse padrão grampeado aí com 70 páginas. O volume 2 também segue esse padrão, tá? E a partir do volume 3, ele passa a ser lombada quadrada, porque aumenta o número de páginas, né? Pra concluir a história aí. Ele agora tem essa capa brilhosa aí com papel colchê um pouco mais grosso. Provavelmente 120 gramas. O miolo ainda é preto e branco, tá? A gente pode ver uma clara evolução aí na impressão, né? Agora é uma impressão com qualidade maior. E esse já tem 100 páginas, tá? Lombada quadrada, ó. O volume 4 também. Uma qualidade um pouco maior ainda, tá vendo? Ele vai evoluindo ao longo dos trabalhos. Então, por isso que eu disse que tem muito potencial. O volume 5 aí já tem uma capa mais brilhosa, né? E tem 100 páginas também, concluindo a história. Além do Mestre dos Combates, o Red Fox Studio também tem outras obras, né? Tem uma chamada Hopeless Life, que eu pretendo trazer aqui futuramente. Por enquanto eu vou ficar aqui no Mestre dos Combates, que é o que eu adquiri primeiro. O Jadir mandou pra mim autografado todos os volumes, né? E essa caixinha é bem bacana pra guardar. Do que se trata o Mestre dos Combates? Existe ali um torneio chamado o Mestre dos Combates. O primeiro ponto que me chamou bastante atenção nessa história é que ela se passa no Rio de Janeiro, tá? Então, por mais que seja um Batoshonen. É que o pessoal tá acostumado a fazer o Batoshonen com os caras com nome japonês, se passando no Japão e usando golpes japoneses, tá? Aqui o Jadir, ele foi bem brasileiro na obra, né? A história se passa em Petrópolis. Provavelmente é a região onde ele mora, né? A gente tem cenas dos lugares, tá? E bastante referência dos lugares também, porque o torneio, né? É um torneio de luta, ele acontece ao longo, ao redor da cidade. Então, quando vai ter uma luta, eles falam, ah, a luta vai ser em town park, sabe? Eu até vou procurar um exemplo aqui ao longo da review, porque eu acho bem interessante a gente comentar aqui. Por exemplo, a reunião dos guerreiros se passa no Palácio de Cristal, tá? Que existe realmente. Aí a primeira luta do torneio, ele vai acontecer no quadra do Alto da Serra, também é um lugar de Petrópolis, né? Então, isso é bem interessante. E a história trata desse torneio aí, que é o Mestre dos Combates. A gente tem o nosso protagonista, o Leonel Bernet, né? Que é esse cara da capa. Ele é um cara um pouco arrogante, ele quer ser o mais forte guerreiro, mas ele vive na sombra do pai, porque o pai dele é um herói chamado Miguel Bernet. Ele também lutou muitos desses torneios, né? Acontece a cada dois anos. E ele já venceu vários desses torneios, inclusive um onde existia um cara que era um terrorista, que tentou usar o torneio pra dominar o mundo. E quem derrotou esse cara, 26 anos atrás, foi o pai do Leonel, esse Miguel, né? E ele acabou sendo conhecido como herói ali. E desde então, o filho vive na sombra do pai, né? Ele quer se destacar por ser o lutador mais forte e não ser conhecido apenas como filho do herói ali, do Miguel Bernet. E pra participar desse torneio, né? Ele acontece em equipes. Então, o Leonel precisa de duas pessoas pra participar. São equipes de três pessoas. Acontece que ele não tem nenhum amigo, né? O único amigo que ele tem é um cara que... Ele despreza o tempo todo, né? Ele zoa o tempo todo e não deixa ele participar. Mas ao longo aí da sua jornada até o lugar onde vai ser a inscrição no torneio, ele conhece duas pessoas. Conhece o Lucas, que é um lutador aí de Kung Fu, fã de Jack Chan e Bruce Lee, né? Um gaúcho. E conhece também o Jim Krishner, que é um alemão que veio aí pra vingar a morte do pai, né? E encontrar o assassino que provavelmente vai estar nesse torneio. E a gente tem o começo dessa aventura, onde ele forma aliança com esses dois caras, só que eles não são tão amigos assim. É mais porque eles querem participar do torneio, mas precisa de uns caras pra participar. Então os três se unem aí e entram no torneio. E aqui a gente tem o começo já do torneio, onde os caras lutam mesmo, na porrada mesmo. Ninguém tem poder nem nada assim. Enfia o soco mesmo na fuça dos outros. E isso é um pouco diferente do habitual, né? Por mais que a gente esteja acostumado com o Batoshone, normalmente as pessoas têm poderes. Aqui não, eles enfiam a porrada mesmo. Enfia a voadora, né? Inclusive não tem distinção nem de gênero, né? Tem uma equipe aqui com duas garotas que elas enfiam uma porrada mesmo na galera. E eles brigam mesmo, não tá nem aí, né? Achei bem interessante isso. A briga de rua mesmo, né? Tem o pessoal enforcando o outro, tem rasteira, tem suplex aí. Então é bem loucura mesmo. Bem luta de rua. Que é um pouco diferente do habitual, né? E eu achei bem curioso aí o rumo que a história vai tomar. Porque eu quero ver se esse cara vai ter uma motivação melhor do que só ser o mais forte, né? Ele aparentemente não tem um grande objetivo na vida. Ele só quer superar e mostrar que ele é melhor que o pai dele. E deixar de ficar na sombra do pai, né? Vamos ver aí que agora no próximo vídeo eu vou fazer a review aí dos volumes 2 e 3. Parece que vai ter personagem nova aí. Essa garota na capa aqui. Ela apareceu no finalzinho do volume 1. E provavelmente vai ter aí uma participação maior, né? As capas são um show à parte, né? O Jardim anda muito bem aí nas capas. Então, no próximo vídeo aí de o Mestre dos Combates, eu vou fazer a review dos volumes 2 e 3. E mostrar pra vocês aí como que a história tá andando. Se você se interessou em conhecer aí o Red Fox Studio, né? E adquirir o Mestre dos Combates, você consegue pegar ele aí na loja da Red Fox, né? Eu vou deixar o link na descrição. Prestigiem aí porque é difícil quadrinistas brasileiros aí concluírem obras, né? O Jardim é bem comprometido com o trabalho aí, né? Bem caprichoso também. Então, manda bala aí, conhece o trabalho dele porque vale super a pena. E com certeza você vai se surpreender, beleza? Se você já conhece e quer comentar aí o que você achou do Mestre dos Combates, deixa aí nos comentários do vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Deixa o like aqui se você gostou do vídeo. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por ter assistido. Eu vou ficando por aqui e portal fechado.